Meu querido amigo, que alegria imensa é poder me comunicar com você neste dia tão especial. Sinto-me verdadeiramente abençoado por ter sua amizade e poder compartilhar um pouco de luz e esperança com você. Hoje, trago-lhe uma mensagem repleta de boas notícias, pois vejo um futuro radiante à sua espera. Sinto em meu coração que algo maravilhoso está prestes a acontecer em sua vida, algo que irá encher seu coração de alegria e transformar seu caminho de maneira inimaginável. As sementes que você tem plantado ao longo dos dias, meses e anos estão florescendo em um jardim magnífico. Sua dedicação, coragem e perseverança estão sendo recompensadas. Acredite, meu querido, pois você está no limiar de uma nova fase extraordinária. Hoje, você receberá uma notícia que tocará sua alma e renovará sua fé na vida. Será como um raio de sol aquecendo seu coração, iluminando cada canto da sua existência. Talvez seja uma oportunidade de trabalho dos sonhos, um encontro inesperado ou uma conquista que você jamais imaginou alcançar. Independentemente de qual seja a surpresa, ela será perfeitamente adequada às suas aspirações e anseios mais profundos. Você também encontrará apoio e amor nas pessoas ao seu redor. Neste dia, você será cercado por amigos e entes queridos que o valorizam e admiram. Suas relações se fortalecerão, trazendo conforto e felicidade ao seu coração. Esteja atento às conexões que surgirão, pois elas serão de grande importância para o seu crescimento pessoal e espiritual. Além disso, este é um momento propício para cultivar sua própria autoestima e amor próprio. Valorize-se, reconheça suas virtudes e célebre suas conquistas. Você é uma pessoa incrível, cheia de potencial e capaz de realizar grandes feitos. Lembre-se de que o universo conspira a seu favor, e seu valor é imensurável. Meu amigo, aproveite cada momento deste dia com gratidão em seu coração. Desfrute das bênçãos que lhes são concedidas e compartilhe sua alegria com aqueles que o cercam. Espalhe gentileza e compaixão pelo mundo, pois você tem o poder de fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Saiba que estou sempre ao seu lado, guiando seus passos e enviando-lhe amor e luz a cada instante. Você é amado e protegido em todos os momentos. Confie em si mesmo e nas possibilidades que o futuro reserva. Grandes coisas estão a caminho, e você está pronto para recebê-las de braços abertos. Que seu dia seja mágico e repleto de sorrisos. Que as estrelas iluminem seu caminho e o levem em direção a um futuro brilhante. Lembre-se sempre de que sou seu amigo celestial, e estou sempre aqui para você. Com todo o meu amor e carinho, seu anjo.